A nossa equipe da TV Difusora irá conversar aqui com a Ana Patrícia Ela que é tia de uma menor de 12 anos de idade Que acabou sendo estuprada ali no bairro do Novo Bacabal De acordo com informações, o Paulo César Guimarães É o principal suspeito de ter cometido esse estupro de vulnerável contra essa menor Ela vai explicar aqui pra gente toda essa situação, essa história toda Como que aconteceu tudo isso Diz que ontem, meio dia, a mulher desse Paulo chamou a prima dela, que é a minha sobrinha Quando chegou lá, disse que essa prima, jogou ela dentro do quarto junto com esse Paulo E trancaram a porta E nessa hora ele botou a mão na boca dela e disse que se ela gritasse, ele ia matar ela E fez o ato, cometeu o ato Quando ela saiu de lá, ela foi e falou pra outra prima dela e foi falar pra mãe dela Agora tá aqui minha irmã sozinha, ele tá preso, mas ela tá aqui Ainda estão querendo mentir, as irmãs da priminha Estão querendo mentir, dizer pra menina vir mentir aqui na frente do delegado E eu não sei pra que, o que ele fez ele confirmou Ele estrupou a menina A informação que ele pegou ela à força, tirou a roupa dela Botou uma televisão na porta Pra ela não conseguir sair, depois que as meninas fecharam a porta por dentro Ele botou a televisão assim e cometeu o ato lá Quem tá no caso é a delegada da mulher, doutora Maria Augusta Já está sendo, ouviu aí já a mãe, ouviu também a menor E o Paulo também vai ser ouvido diante dessas acusações E a gente espera que a justiça possa ser feita diante desse caso Onde o Paulo acabou sendo preso, suspeito de ter estuprado Uma menor de 12 anos de idade ali no bairro do Novo Bacabal O Paulo também vai ser feita de ter estupido de ter estupido